E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Rima, eu sou o maior campeão, você é um fudido, ô mano, isso aí é sem se merecer, eu não sou um fudido, eu sou eu, e essa é um fudido, sabe achar a cabeça pra um merda igual você. Esse dia você é um fudido, enquanto isso você tá fudido, porque você vai tentar bater de frente comigo, mas infelizmente não vai dar pra você amigo, você entendeu qual que é a fita ou seu arrombado? Agora, eu já falei que você que tá fudido, hoje a cor da sua mente, quando você terminar de apanhar vai ficar igual cabelo descolorido. Vou te espancar tio, o verso surgiu, você veio me atacar falando tá, batalha de trio, sinceramente cê tá de recalque, se mandasse rima, você não ficaria só admirando o grauque. Sinceramente mano, pode ter certeza aqui na sua frente, eu tô com o engano, aí pra você eu não passo pano, por cheia dessa vez fui campeão, e foi com esses dois mano, aí pra você ver que os cara nem te escolheram. É por isso meu mano, que o cante te demoliu, cê tá alegado tio, que o verso já surgiu, mesmo eu me atrapalhando aqui na batalha de trio. Cê falando Messi, meu mano, sua mentinha é burra, vai embora, antes que comece a sua surra, até porque você sentiu o baque, chato igual crack neto, e parece o neto fumando crack. Que momento sensacional, que espaço, que clima mais legal, na última batalha não me tem bem na final, nada melhor com a revanche edição especial. Simples, calmo e tranquilo, mas não dá vacilo no esforço, hoje tamo com a tropa do mochila, você entra na bag, na mochila ou entra no bolso. Eu acho que eu mesmo vou tomar essa decisão, embaixo do meu pé, com a cara dele no chão. Ele carrega os dinones, vão procurar fãs, o vestido é livre, na mochila, você nunca me levou, no bolso eu vou catife, na bag eu não vou, mano, porque eu não sou droga. Gordão, cê quer me ganhar, tô invento uma rima nova, não vou ativar, a edição especial. Hoje você foi campeão, no bagulho estadual, pra dar demonstração, mas ainda não mudou nada, vai pra ver a taca, sua cara amassada. Cê tá ciente, que parceira que o bagulho é de igual com a gente, não fica tranquilo, meu verso de tortura. Cê é o melhor do estadual, eu ainda sou o melhor da rua. Cê é o melhor do estadual, eu ainda sou o melhor da rua. A diferença é que eu evolui e você não O que eu te ligar pra você caô Tá preso dentro de casa com medo de mim Mas o Covid já acabou Seu carro ranquei e o motor de arranque Ganhei na aldeia, ganhei com você no tanque Pra mim não vai ter erro, sem caô Pesquisa lá na outra vez que eu tô de funk de ganho Perdi pra você, ganhei de você E grande que você tá fazendo contradizer A Covid já acabou, vou improvisado Tirar o mascarador, o rosto que você tá mascarado Tá foda esse moleque Me aposentar, esse no trap Não consegue nada que aqui não tá no leque Não aposenta que nasceu pra ter essência de boom rap Não fico isso, eu faço isso Fala na sua vez, na minha tem compromisso Não vai ter erro e eu vou na sessão Contra disso tudo que eu falo e prova que eu tenho razão Yeah, aumenta um pouquinho o beat, por favor Yeah, yeah Wow Tá de volta depois que eu tenho desatia, mas satisfação Tá ligado que o Apolo já chega No meu time aqui só tem irmão Mano, eu tô lembrando até da época que teu francão O nosso time é inimigo do Jonathan Tão acabando com essa nova geração Tá aquele jeitinho, você tá ligado mano que o Apolo já te mata No momento que cê olha na minha cara Eu sei que você fica assustada por isso a púpila dilata Você acha que cê tá jogando muito Mano, quem fez essa escalação? A Levitsk no time dos caras é igual Daniel Aldi lá na seleção Tá comigo nessa gol O Apolo já chega Mas a mãe tá aí, mas a mãe tá ligado Tá ligado né meu mano que eu falei da seleção A diferença é que eu com o meio dele O Brasil é ser campeão Só que esses caras não Vai morrer Vem, vem, vem E mais em três, dois Vem, vem Eu não sou o Daniel Weiss, é o meu parceiro Por isso que agora, te digo lá com dois Eu sou entre os maiores campeões E diz pra mim quem é a mina que tá representando todas as gerações Na moral, sei que isso é legal E sei que é uma edição especial Mas o que vocês veem como apagas com pronto de geração Eu consigo enxergar com um com pronto que é social Porque antigamente a aldeia era elitizada Me vestindo, marqueando e cê entende não? Era tipo a parte preta com ponto branco A parte branca com ponto preto E tem edição Que a parte branca dá ponto preto Nossa, é o ladrão A parte preta do ponto branco do seis brigão Por isso que eu falo é sensível Eu fui pra separar tua cabeça em nome do separativo Pra você fazer Que eu não vou te assinar Então agora contigo você vai assinar Eu falo mano Que você pra mim é o capacho Por é o grupo de quem mata E depois assina embaixo Tá lá no meu mano Acho legal Só a questão social Só que a questão não é de melanina Ela vem muito mais musical Porque eu sou tipo o Michael Jackson E tem que é essa rima boa Ele nasceu preto e morreu branco Mas nunca perdeu a coroa Que é zero Não tem gente Tem a rima que clara essa mente Você tá ligado? Não é meu mano Que agora vai bater de frente Tipo o Billy Dee Não assumo Tá ligado? Você é stalker Eu sou tipo o Michael Jackson Vai pra cá fazer um walker Eu não tenho flow Manda um 70 Barriga preta Que arrebenta Você não consegue Vê se a boca Não toma na cara Vamos de show Mas não consegue Não dá no like A parte eu vou falar Muita gente soa a razão social Mas infelizmente fazer o que? Eu tenho que pra rimar 2, 1 Rima Todo respeito Não é querendo criticar o seu som não Mas todo respeito Porra, se tu não tá Se aquilo é som Você não tá chupando direito Todo respeito, meu mano Eu te mato na resposta Não foi o disco do ano Foi o disco do anos Que seu disco é uma bosta Eu não entendi sua rima Nem pedi improvisação Você tá me criticando Mas te apoia desde que eu era pro não Você acha que vai ganhar do cante? Amigo, hoje não Se meu disco é uma bosta Porque você fez reação Olha o disco é uma bosta Capa puta que o pariu Fico tranquilo Acabo contigo Eu sou o melhor do Brasil Pode tentar arrombado Só que tu fica fudido Meu disco é ruim porque é feia ação Porque você pediu E eu faço pedido dos amigos Então você faz o pedido dos amigos? Acha que eu sou aberto Você entra em conflito? Você acha que vai ganhar de mim? Tudo acertar em teu bote Eu sou o melhor da história Não sabia que eu tava batalhando Contra o Orochi Caralho Pela avisar do magulho Que esse cara falou Caralho Olha o vacilo do cante Ele se matou Caralho Olha esse cara se nagou Você também não é o melhor de São Paulo Se eu quiser batalhar com o melhor de São Paulo Eu chamava o Salvador Eu realmente não sou o melhor de São Paulo Mas eu fui na minha época do freestyle Mas eu continuo fazendo história Continuo mostrando o meu detalhe Lembra da sua história? Antes de falar do cante Eu te soquei Te esculachei Hoje eu me consagro o rei do tanque Tadinho Olha só sua cara feia Pior eu que na temporada passada tinha mais 103 vezes Então eu sou o rei da aldeia Calma Calma Eu sei que tem mais uma Não adianta ficar apavorado Porque você sabe que eu faço rap? Calma Vai ser graça o longo Ei, amigão Tá querendo falar a câmera do SP Mas eu na célula posso ir pé Enquanto eu vou chutar esse longo Qual que foi? Você é um otário Ó o perdão pra mim Já quer passar vergonha com outro adversário Você é o rei da aldeia O cante te aposenta Pra que ser rei da aldeia Você ganha mais 40 Adiós Adiós